Conheça as profissões das esposas dos jogadores da seleção. A seguir, confira as profissões das namoradas e esposas dos atletas. Gabriele Miranda, a jovem de 21 anos, foi alvo de críticas e elogios após assumir um relacionamento com Hendrick, de 18 anos, desde Palmeiras. Desde que assumiu com o Real Madrid, a gaúcha é estudante de nutrição e atua como modelo. Carol Cabrino, casada com Marquinhos desde 2016, Carol é empresária. A Paulista é dona de um Cabrino Baby, loja de roupas infantis em Moema, na capital de São Paulo. Além da sua profissão, é mãe de Maria Eduarda, de 6 anos, e Henrico, de 4 anos, e o caçula Martina, de 2 anos. Tainá de Castro, trancou a faculdade de medicina ao se envolver com Léo Pereira, com quem tem dois filhos, Helena, de 4 anos, e Mateu, de 3 anos. Após o fim do seu relacionamento com o Zagueiro, ela decidiu dar uma nova chance para realizar o sonho de ser médica, e voltou a estudar em abril de 2024, semanas antes de assumir um relacionamento com o atleta do Real Madrid, Éder Miltão. Isabela Russo, a jovem de 22 anos, é estudante de medicina e namorada do Gabriel Martinelli, desde 2021, e concilia a vida estudantil com as visitas ao namorado na Inglaterra, já que ele defende o arsenal atualmente. Rafaela Albino, noiva de Lucas Beraldo, ex-São Paulo e hoje zagueiro do Paris Saint-Germain, Rafaela atua como médica e divide sua rotina na medicina com mais de 25 mil seguidores. E aí pessoal, o que você acha? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e deixe seu like para ficar por dentro das notícias quentes.